Ex-articulou uma organização criminosa que comandava lá na cidade e também na região o tráfico de drogas e praticava, inclusive, roubos e homicídios no interior do estado. Bandidos extremamente violentos, de alta periculosidade, um homem e uma mulher foram presos durante essa ação policial. Com a dupla, a polícia encontrou drogas e também um rifle calibre .44. Os detidos foram levados para a delegacia de Patos e estão agora à disposição da justiça. Vão passar aí com toda certeza pela audiência de custódia. Mas a casa caiu, né? Com droga e até armamento.